Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês! Hoje nós vamos treinar o uso de estruturas com WISH. Let's get started! O verbo WISH pode ser usado em várias estruturas diferentes. WISH mais infinitivo significa querer. Perceba que as formas contínuas não são usadas. WISH também pode ser usado para expressar arrependimento de que as coisas não sejam diferentes. É também usado para falar sobre situações irreais ou impossíveis. Agora repita as frases em inglês. Eu gostaria de poder correr mais rápido. I wish I could run faster. Eu queria que você ficasse fora disso. I wish you would stay out of this. Eu queria que você mantivesse o volume baixo. I wish you would keep the volume down. Eu gostaria de não ter aceito essa oferta. I wish I had not accepted that offer. Eu queria que eu fosse mais bonita. I wish I was better looking. Eu gostaria de poder tirar umas férias. I wish I could take a holiday. Você não gostaria de poder voar? Don't you wish you could fly? Eu desejo reservar uma mesa. Você quer que eu sirva bebidas no terraço? Do you wish me to serve drinks on the terrace? Eu quero uma consulta com o gerente. I want an appointment with the manager. Eu espero que você se sinta melhor amanhã. I hope you feel better tomorrow. Agora, eu gostaria de ter feito universidade. Now, I wish I had gone to university. And that's it for today. Thank you so much for watching this video. Faça uma frase aqui embaixo usando o wish, expressando desejo ou arrependimento, nos comentários e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados. Siga o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e melhore pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!